Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E galera, resolvi fazer um vídeozinho meio que de aviso aí das coisas que estão finalizando essa semana, beleza? Então pra você que não quer perder nada, né, nenhum tipo de recurso ou então alguma skin que você vai ter que comprar E que ela vai acabar saindo aqui da loja essa semana, então fica ligado aí e o último aviso é o mais importante, tá? Óbvio, se você acabou já fazendo tudo que tem que fazer nessa atualização, você tá safe, né mano? Mas pra quem acabou esquecendo alguma coisa, fica ligado, fica até o fim aí que você pode salvar até umas dimas, de boa? Então bora começar com o padrão, é, banezão da collab vai de base, tá? Banezão da collab aqui Hoje é o último dia pra você sumonar, tá? Assim que a Maeve chegar, vai sair a collab e tudo que envolve ela, beleza? Então fica ligado se você quer pegar o que garante seu Rudeus, hoje é o último dia, mano Não tem muito o que falar sobre isso, tá? Boa sorte aí, caso você esteja querendo meter o louco Eu, sendo sincero com vocês, não aconselho Sendo bem sincero, não fez diferença nenhuma na minha conta A única coisa que eu consigo fazer é gravar um videozinho pra vocês De resto, não utilizo ele pra nada Mas pra você que não tem a Liz Red, essa Liz aqui, pro farm de SA Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá vendo essa Liz? Se você não tem ela, cara O Rudeus realmente, junto com a Aerys e com a Brunil da Red São diferenciados no farm de SA, tá? Tanto que você consegue fazer em um turno Dois turnos, no caso, né? Que são duas fases ali, no terceiro andar Na fase mais difícil do farm de Super Awakening Com ele, sem a Liz, cara Então, ele realmente foi onde o lugar que eu vi que ele é mais eficiente, tá ligado? É onde ele pode fazer falta pra você Mas é basicamente isso Tranquilo? Segunda parada, né, galera? É uma coisa bem simples, mas Pra quem não tá ligado A skin do Kuzak vai de base, beleza? Vai entrar outra skin no lugar da do Kuzak Então, se você quer comprar a skin dele É o último dia Essa skin é horrível de feia Mas não importa, né? O lance mesmo é os status, né? Então, se você quiser, cara É o último dia, tá? Vai sair e vai entrar a da Roxy Da Roxyzinha Free Por milhas, tá? Então, é só um avisozinho aí Caso você esteja focado em time de demônio Essa skin vai de base E vai entrar a da Roxyzinha depois da atualização aí Assim que chegar a Maeve, beleza? A terceira paradinha é bem simples Mas é bem importante Tem tudo meio que a ver com essas skins Porque é o nosso farm de milhas, né? Ainda mais pra gente que é free to play, cara É o último dia de Hawk Pass Então, mete o louco Faz todas essas missões que ele vai atualizar agora Com a chegada da Maeve E vai começar a voltar pra semana 1 aqui Enfim, vai ter que renovar tudo de novo, tá? Então, último dia, cara Farma suas milhagens E em breve vai estar chegando coisa boa por aí E pra gente que é free to play, cara Eu sei que talvez você não dê tanta importância Por isso aqui Mas isso aqui, mano É basicamente diamantes ali Que você economiza Em vez de gastar diamante Você gasta milhas, né? Então vai rolar mais diamantes Pros seus sumos Então é uma parada bem importante Eu, particularmente, que sou free to play Tô sempre fazendo isso aqui Eu não perco, beleza? Pra poder economizar o máximo de dimas possível E sobrar pros nossos sumos, né? Que é onde os free to play realmente Tem que gastar aí seus diamantes, né? Porque não tem pra onde correr, né? Enfim, galera Além disso A última coisa Mas, na minha opinião É a mais importante de todas, tá? É o labirinto, tá? Caso você tenha bizonhado E não tenha feito ainda, mano Tá vacilando Você vai perder 30 diamantes, tá? Deixa eu restaurar aqui 30 diamantes E, na verdade, 40 diamantes, tá? Não sei se daria Nem sei se daria tempo Pra você farmar ali A outra parte Mas eu acho que daria, sim, tá? Eu só queria mostrar aqui, ó Os prêmios, tá? 30 diamantes aqui E se você vem aqui na lojinha Tem mais 10, tá? E se for contar as skins A skin do maiorzão aqui, cara Você tá perdendo o quê aí? É... Aqui é 90 Com mais 40 Putz 130, velho 130 diamantes Jogado no lixo, tá? Porque se você não pegar essas skins Você vai ter que comprar as skins pra ele E isso E esse é basicamente o preço Das skins ali Cada skin é 30 diamantes, né? Na promoção 20 Mas a promoção Tem uma vez na vida Outra na morte Então nem conta, né, galera? Então é basicamente isso Esses são os conteúdos Que tão indo de base, tá? A torre ainda tem Mais uma semana Então não precisa ficar agoniado Se quiser sumar na Camila também Tem mais uma semaninha Tá safe do safe Só vai sair quando o festival chegar Tá? E é isso, meus manos Esses são as paradinhas que vão sair Fiquem ligados Dê o gás aí E se preparem, né, mano? Que tá vindo bomba aí no aniversário Possivelmente um personagem bom E a gente vai ter que ter Bastante diamante Tente fazer uma economia braba E te dar uma ruchada Nessa reta final de festival Chegando, tá? Faça um diamante sim por dia Dois diamantes sim por dia Né? Hoje vai estar chegando Final Boy Se eu nem contabilizei No nosso farm lá de diamantes Então vai ser mais diamante Que vai estar chegando pra conta, né? Enfim Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like E aí, você já sabe Quem vai ser o próximo festival? Você tem alguma ideia De quem vai ser? Bom, a minha aposta é o BAM Por causa dos 7DS leaks Mas se fosse ali pelos D D5, D4 e D3 Parece um chá duplo de casal, né? Enfim Um abraço E até o próximo vídeo Fui!